A gestão de Deus É conquistar pessoas Que adoram e se submetem a Ele Esta humanidade corrompida por Satanás Já não o vê como o Pai Eles conhecem sua cara feia Eles ficam diante de Deus Aceitam seu julgamento e castigo Eles sabem o que é feio Como diferem do sagrado Reconhecem a grandeza de Deus E o mal de Satanás Irão mais trabalharão pra adorar Ou consagrar Satanás Pois são pessoas conquistadas por Deus Isso é o significado da gestão Da humanidade Feita por Deus Feita por Deus Enquanto Deus faz sua obra de gestão A humanidade é o principal foco Da corrupção de Satanás E da salvação de Deus E é por isso que eles lutam Enquanto faz sua obra de gestão Deus gradualmente recupera o homem Das mãos do malvado Satanás Assim o homem chega Cada vez mais perto De Deus Eles sabem o que é feio Como diferem do sagrado Reconhecem a grandeza de Deus E o mal de Satanás E não mais trabalharão pra adorar Ou consagrar Satanás Pois são pessoas conquistadas por Deus Esse é o significado da gestão Da humanidade Da humanidade feita por Deus Eles sabem o que é feio Como diferem do sagrado Reconhecem a grandeza de Deus E o mal de Satanás E não mais trabalharão pra adorar O consagrarão pra adorar O consagrar satanás Pois são pessoas conquistadas por Deus Esse é o significado da gestão Da humanidade Da humanidade E não mais percebem que Lembrando que Obrigado.